Oi gente, sejam todos bem-vindos. É o seguinte, gente, eu estava gravando aqui, juntando os produtos, né, para gravar o vídeo de favoritos de outubro e aí eu resolvi fazer um vídeo assim mais específico, que são os destaques e as decepções. Sabe aqueles produtos que você compra achando que vai dar super certo e dá ruim e ao contrário, aqueles que você compra achando que um danado naquele produto e você se surpreende com a ótima qualidade? Então é isso aí, gente, bora lá. Então quero mostrar os produtos que foram as decepções de outubro. Gente, o primeiro é esse shampoo aqui da OX, que é de ácido hialurônico, ele promete hidratação preenchedora e o condicionador dele também, né, que é o parzinho, ele promete hidratação preenchedora. Gente, meu cabelo não deu certo isso aqui. Eu amo os shampoos e condicionadores da OX, eu gosto daquele azul escuro, que eu não lembro agora se é nutrição, o que que é, e tem um preto. Eu amo, meu cabelo ama, a fragrância é perfeita, é tudo de bom, zero defeito. Aí eu comprei esse parzinho aqui que vinha numa caixinha, por um preço bom até, gente, não deu certo. Ele embaraça a minha raiz, ele embaraça meu cabelo desde a raiz até as pontas, embaraça, vira uma embromeira meu cabelo. E o condicionador não condiciona nada, então assim, eu vou dar mais uma oportunidade, eu vou usar, se não der certo, eu vou me desapegar. Vou ver alguém que dê certo, né, pra alguém que dê certo, porque não deu certo no meu cabelo. Outro produto, gente, que eu comprei numa super expectativa e deu ruim, não gostei, foi esse aqui da Cuba, que é o Sweet, que é contratipo do 212 Sexy Feminino. Gente, esse aqui é o Cuba Nacional, são essas bolinhas aqui, e aqueles compridinhos são os cubas importados. Gente, não vale a pena comprar, desculpa, comprar o Nacional, porque a diferença de preço é pouquíssima, eu quis comprar pra provar e dancei. Gente, esse perfume aqui não fixa nada. Nossa, nada, nada, nada. A fragrância dele, gente, não tem nada a ver com o 212 Sexy, eu vou usar assim pra... Ai, nem pra dormir, porque vai me incomodar. Eu vou usar assim pra caminhar, pra ir na academia, pra ir ali, tá? Mas é bom pra gente aprender e não compro nunca mais. Não compro, não compro, não compro. Até tem o outro desse aí, que eu nem usei ainda, tô até com medo de usar. Enfim. Então, esses três produtos foram as decepções de outubro. Então, vamos pra coisa boa, né? Vamos pra parte boa, que são os destaques. Eu vou mostrar um hidratante aqui, gente, que eu paguei oito e pouquinho. Nossa, ele é perfeito, eu tô amando, que é esse aqui da Von Care, que é manteiga de cacau. Gente, além dele hidratar muito bem a minha pele, ó, hidratação é hidratante intensivo, pele seca e extra seca. E além dele hidratar muito a pele, gente, ele tem um cheirinho de chocolate, mas não é aquele chocolate doce, enjoativo, assim, gourmand. É um chocolate meio amargo. Gente, eu senti o cheirinho. Nossa, gente do céu, parece um chocolate meio amargo. Sabe aquele chocolate do padre, que a gente usa pra fazer brigadeiro, fazer bolo, recheio de bolo? É aquele cheirinho. Nossa, me dá água na boca. Ai, gente do céu, ó, acabei de fazer uma lambança agora aqui. Ó, a textura dele é muito boa. Ai, desculpa, gente, a pele absorve rapidinho. Nossa, gente, vocês não têm ideia que eu fiz um negócio e entrada no meu nariz. Enfim, faz parte, vida real. Ele é perfeito, gente. Esse, peraí, gente do céu, tô aqui com hidratante dentro da minha nariz. Ai, Jesus. Eu com as minhas lambanças. Enfim, voltando, ele parece aquele chocolate do padre, meio amargo. É delicioso, é perfeito. Outro destaque, gente, foi esse perfuminho aqui da Max Love, que é o Love Adore, que eu paguei 10 reais na Shopee. Ele é contratipo do J'adore, ele é perfeito. Gente, ele ficou comigo entre 7 e 8 horas. Ele exalou o tempo inteirinho. Eu fui muito elogiada. Então, é um perfuminho que vale muito, muito a pena. E outro destaque é o meu Anne Sweet. Gente, esse perfume aqui, a gente até arrepia, né, quando a gente vê essas ânforas, porque a gente já imagina preço alto, né, perfumes caros e que não fixam nada. Gente, esse aqui vale muito a pena. Eu até falei no outro vídeo que eu gravei que se eu encontrar ele agora em novembro, nessa promoção do Boticário, se eu encontrar num preço bom, eu vou até pegar um backup. Gente, ele é perfeito. Ele ficou comigo o tempo inteirinho. Cada vez que eu uso ele, a performance tá melhorando. O que eu sinto aqui? Puro cheiro de pêssego com nectarina. E o doce, né, ele tem nota de cana de açúcar, então ele tem um dulçor. Mas o que mais fica evidente é o pêssego. Nossa, que delícia, aquele doce, suave do pêssego com a nectarina e um fundo adocicado. Gente, que delícia, ele é perfeito. E ele durou na minha pele, vamos colocar entre seis e sete horas. E ele é um perfume fresco, mas como ele tem esse dulçor de fundo, ele pode ser usado em qualquer época do ano, em qualquer ocasião. Gente, então esses foram os produtinhos destaques e decepções de outubro. Deixa aqui se vocês também compraram produtos, né, achando que ia ser muito bom e acabou dando ruim. E ao contrário, né, alguns produtos que a gente compra sem expectativa nenhuma e nos surpreende. Deixa aqui, tá? Gente, ó, quem não for inscrito, se inscreva aqui, deixe seu joinha e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.